Lá não tem brisa É labirinto, é contrassenha, é caratapa Fala penha, fala irajá, fala olaria, fala cari, vigário geral Fala piedade, asais sem cor, ruas de pó, cidade Que não se pinta, que é sem vaidade Vai, faz ouvir os acordes do choro, canção Traz as cabrochas e a roda de samba Dança teu funk, rock, forró, pagode, reggae Teu hip hop, fala na língua do rap Desbanca outra tal que abusa De ser tão maravilhosa Lá não tem moças douradas expostas Andam nus pelas quebradas teus eixos Não tem turistas Não sai foto nas revistas Lá tem Jesus Está de costas Fala maré, fala madureira Fala paguna, falinha uma Ordovia ou pilares Espalha a tua voz nos arredores Carrega a tua cruz E os teus tambores Vai, faz ouvir os acordes do choro, canção Traz as cabrochas e a roda de samba Dança teu funk, rock, forró, pagode, reggae Teu hip hop, fala na língua do rap Fala no pé, dá uma ideia Naquela que te sombreia Lá não tem clara escura Luz é dura, a chapa é quente Que futuro tem aquela gente toda Perdido em ti, eu ando em roda É pau, é pedra, é fim de linha É lenha, é fogo, é foda Fala penha, fala irajá Fala encantado, bambu Fala realeno Fala maré, fala madureira Fala meriti, novo iguaçu Fala paciência La 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 laia, la la laia La la laia, la la, la la, la la Amém